Fala aí galera, beleza? Aqui é o Salmuka e estamos aqui no GTA V Zombies, continuando a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais, me siga no Instagram que vai estar aí na descrição e também se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct, eu tô sempre respondendo por lá, beleza? E me segue também mano, lá no meu canal de lives o link vai estar aí na descrição também, beleza? E galera, vídeo passado mano, a gente dormiu aqui né, nesse posto avançado que eu tenho aqui no aeroporto de St. Charles e no vídeo passado também eu salvei alguns carros galera lá da base. Só que o que eu já fiz mano? Eu já levei praticamente todos os carros lá pra nossa base principal, que tá o helicóptero, foi o helicóptero, um blindado e o caminhão que eu tinha aqui nesse aeroporto. Agora todos os carros já tá lá na nossa base principal. O que a gente vai fazer hoje mano? Eu vou levar esse carrinho aqui né, que é o único que falta, que esse carrinho que eu tô curtindo ele demais, de Apocalipse Zumbi e depois galera, eu tenho que resgatar meus sobreviventes mano. Eu não sei o que eles arrumaram, parece que eles estão perdidos aqui ó, nessa floresta. A gente vai tentar resgatar eles hoje lá. E já é os sobreviventes recrutados mano, é os sobreviventes que tava na minha base, eu acho que eles saíram mesmo pra floresta, mas até já tem uns dois vídeos já que eles não voltaram e a gente vai tentar resgatar eles hoje lá. Beleza? Simbora então. E não esquece, se você não deixou o like ainda, já deixa o like aí, lembrando que a nossa meta é 4 mil likes aqui nos Zombies, beleza? Vambora mano. Nossa, esse carrinho aqui tá bom demais rapaziada. Antes de eu sair, só deixa eu comer alguma coisa. Mano, e eu tô sem água? Ah não, já tô com água já, vou tomar 3 águas, alguma comidinha aqui ó, para o que é que é que eu vou comer 2. As barrinhas já estão cheias, simbora, simbora. Vou passar ali por dentro mesmo de... de Sandy Shores. Ai, 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 a rézinha aqui. Sabe o que eu vou fazer galera? Vamos passar no hospital ali só pra mim pegar uma vida. Minha vida ali tá muito baixa e eu não tô com muita bandagem. Acho que essa rua... Mano, aqui em Sandy Shores o negócio tá feio, velho. Tá muito feio aqui. Eu acho que até aqui tem colete, mano, se eu não me engano. Deixa eu parar aqui nesse hospital. Acho que até aqui tá com colete, rapaziada. Acho que aqui sim tem colete, se eu não me engano. Já tem um prédio aqui. Acho que por aqui tinha colete, viu? Agora eu tenho que ver se ele fica ali perto da lixeira ou não, tá? Um lugar que fica bem no cantinho aqui que tem colete. Mas também não tem problema porque... Lá na base principal nossa... Lá tem colete e... Tem colete e vida que respawna lá. Nossa, eu jurava que tinha colete aqui, mano. Aqui, ó. Ó o colete. Nossa, acho que nem vai dar pra pegar o colete, velho. Essa construção aqui... Não vai dar, mano. Eu ia tentar passar rastejando ali. Tem uma destruição aqui na frente. Nem vai dar pra gente... Ai, ai, ai. Pegar aquele colete ali. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Corre, velho. Nossa, eu tô muito ruim de mira. Que que é isso, velho? Tem mais corredor vindo. E esse foi bom que esse deu cinco de recursos. Cadê o outro? Vambora, 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 vambora. Olha ele aqui, ó. Olha, eu vou sair fora daqui que eu tô só que chamo o zumbi pra cá. Ó o corredor vindo ali. Nossa, deixa eu entrar aqui no carro. Caraca, mano. O brotou foi uma horda mesmo, rapaziada. Deixa eu ir embora daqui. Se eu ficar matando o zumbi aqui, eu vou acabar perdendo mais vida ainda. Meu Deus do céu. É zumbi demais, mano, que tem aqui em St. Shores. Ai, dá pra passar aqui, não? Nossa, deu pra passar ainda. Achei que não ia dar pra passar. Se embora, rapaziada. Vamos sair aqui. Ai, que lasqueira. Vamos sair aqui de St. Shores. E tem zumbi demais aqui. Vambora, vambora. O que é que é isso? Você tá doido, você tá doido. Aí, se embora, se embora, se embora. Meu Deus do céu. Mano, St. Shores é um lugar que não dá pra gente ficar vindo toda hora, não. É muito perigoso. Ali tem só corredor naquela cidadezinha. Coloca um drop aqui na frente, mas já foi o tempo. Pegar direto, né? Vai ser melhor. Porque esse carrinho aqui... Mano, esse carrinho eu curti muito, porque ele é muito rápido. Bem pequenininho. E é nessa pegada aqui de Apocalipse. Tudo reforçado aqui. Ele é tão rápido que não tem freio, mano. Ele sai ruim de freio. Ai, ai, ai. Mano, caiu um drop de loot bem aqui na frente. Nossa, acho que eu não vou pegar drop, não. Tem muito corredor aqui. Tô pensando como que eu vou pegar, mano. Tem que ver onde que caiu esse drop. Nossa, ele caiu num lugar ótimo pra me matar de sniper, rapaziada. Acho que dá pra pegar, viu? Dá pra pegar aqui, mano. Só que eu tenho que eliminar primeiro o cara de sniper. Deixa eu ver se tá vindo o zumbi. Tem uma hordinha bem pequenininha ali atrás. Eu tenho uma sniper que é na mais forte? Não tenho. Deixa eu ver aqui que eu tenho que eliminar o cara de sniper, velho. Tem dois aqui. Esses dois tá de metralhadora. Opa, tem mais aqui. O cara de sniper é esse aqui, ó. Uh, pegou. Mano, os caras nem viram, velho. Tá com o silenciador, a minha sniper. Mano, os caras nem... Tá vendo? Eu só tenho que tomar cuidado com os zumbis aqui. E tá chegando aqui perto. É aqui, ó. Beleza. Nossa senhora! Na hora que deu uns tiros no mim, eu atirei nele. Não sei se eu já matei todos, mano. Ih, eu acho que eu consegui já matar todos, rapaziada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos descer, vamos descer. Agora é só pegar o drop, mano. Ainda mais drop de loot. Eu tô precisando de bastante drop de loot pra mim terminar a nossa torre. Terminar a torre principal lá da base. É uma torre gigante, né? Que eu tô tentando fazer. Nossa, são tantos zumbis que brotou aqui. Eu acho que eu consegui matar todos, né? Consegui. Desce, 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 desce. Deixa eu pegar 12. Vambora. A pior que eu matei de longe, deu nem pra pegar o loot dos soldados. Mas tá bom, deu 6 de itens aqui. Simbora. Ai, caralho! Meu Deus do céu, eu tenho medo de ficar perdendo vida. Vambora, 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 vambora. Sai desse carro, vai, vai, vai. Passa por cima. Nossa senhora. Mano, carrinho, esse carrinho aqui, ele é nervoso demais. Ele é atração traseira. Nossa, sai demais de lado. É difícil controlar ele aqui. Se dá pra passar aqui, ó. Aí, vambora, 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 vambora. Simbora, carrinho. Sobe essa montanhazinha aqui. Vai embora, vai embora, vai embora. Ele corre muito. Esse carrinho vai ser bom, ele vai ser bom pra pegar drop. Eu acho que esse carro vai ser meu carro principal. É o carro que eu tô mais gostando de dirigir é ele. Mano, ele é muito rápido. E é bom de curva. Tem que passar com cuidado. Nossa senhora. Dá pra passar aqui. Esses galhos ali, mano. Dá pra passar por aqui, ó. Aí. Vambora, vambora, vambora. Aí. Consegui um passar ali da destruição. Enquanto que na frente não tem muita coisa mais, não. Simbora. Não esquece, rapaziada. Se você não deixou o like ainda, já deixa o like aí pra fortalecer a nossa série de zombies, hein. Conto com a ajuda de vocês aí. Aí, ó. Já estamos chegando já em Palito Bay. Mano, talvez eu vou dormir. Porque essa neblina tá muito alta. Vamos ver se a gente consegue... Tirar essa neblina dando um cochilo ali. Não sei quantas horas são agora. Agora são 11, né. Vamos tirar um cochilo até amanhã cedo. Descansar um pouco. É bom que a gente dá um tempinho aí pra ver se esse clima dá uma mudada. Porque a neblina tá muito forte. Esse carro... O tanto que ele corre... Ele é facinho da gente perder o controle dele. Beleza, prontinho. Vamos encostar aqui. Pronto, chegamos na nossa base principal. Lembrando, galera. A gente já tá com o helicóptero. Olha os carros aí. Todos os carros já tá aqui na base. Deixa eu estacionar esse aqui. Eu acho que são só três, né. São só três sobreviventes. Vai dar pra gente ir com esse blindado. A gente vai com esse blindado amanhã cedo lá. Recuperar os sobreviventes. Recuperar. Salvar os sobreviventes. Deixa eu tentar dormir aqui. Bom que deu pra dormir. Não tem tanto zumbi aqui perto da nossa base. Prontinho, mano. Até que saiu um pouco a neblina, hein. E agora 7h45 é muito perigoso. Tomara que os sobreviventes... Eles conseguem sobreviver até amanhã cedo. Beleza, mano. Deixa eu ver as horas aqui agora. São quatro horas da manhã. Vai faltar pouquinho aqui pra ficar de dia. Vou pegar a pistolinha aqui que tem lanterna. Aí. Dá uma olhada aqui em cima, rapaziada. Mostrar o helicóptero aqui. Ver se tá tudo ok com o meu helicóptero. Tá parecendo que ele não tá salvo, mano. Cadê ele? Uai, oxi! Cadê meu helicóptero? Tô conseguindo ver o meu helicóptero aqui, não. Aff, velho. Nossa, essa escadinha é muito ruim pra subir. Acho que essa lanterna aqui é meio fraca. Mano, cadê meu helicóptero, velho? Eu tinha colocado o helicóptero aqui, rapaziada. Mano, será que ele caiu? Oxi, eu não tô entendendo agora, mano. O meu helicóptero é esse carrinho branco, ó. Que tá mostrando. Acho que ele caiu aqui embaixo. Meu Deus do céu, velho. Cadê meu helicóptero? Não acredito que roubaram o meu helicóptero, mano. Tá difícil, né, de conseguir helicóptero aqui nos ombros. E sempre quando eu consigo helicóptero, ele é roubado. Será que ele caiu aqui dentro, mano? Nossa, acho que quando a gente relogar um mod, talvez ele apareça aqui de novo. Mas se não aparecer, alguém roubou o meu helicóptero, hein. Meu Deus do céu. Vambora, rapaziada. Vamos pegar o nosso blindado aqui e vamos resgatar os sobreviventes ali de volta. Colocar em terceira pessoa, mano. Pra dirigir, talvez eu vou ficar colocando em terceira pessoa. Porque dirigir em terceira pessoa é bem melhor do que em primeira pessoa. Simbora, simbora. Estamos saindo um pouco à noite, mas rapidinho já amanhece o dia aqui. Vamos ver onde que ele tá com a localização deles. Vou até marcar aqui, ó. Estão aqui. Tá bem na entrada mesmo ali da floresta do monte. Sei que o que eles estão arrumando ali. Acho que esse cara não foi perdido na floresta. Já são cinco horas da manhã, já. Daqui uma hora, já tá de dia. Tá vendo? Tá bem na entrada aqui da floresta. Não sei o que esses caras arrumaram aqui, mano. Eles estão mais embaixo, né? Pra essa estar perto do riacho. Mano, tá bem perto de onde que eu tinha feito aquele acampamentozinho. Ó, até desci aqui. Eles estão perdidos aqui mesmo. E aí, ó. Vim buscar vocês. Cadê eles, mano? Nossa, e aqui tá infestado de zumbis. Sobe rápido. Sobe rápido e tá vindo zumbi demais. Mano, e eles estavam perdidos mesmo. Porque eu cheguei aqui, ó. Todo mundo já vem subindo. Aí, ó. Nossa, a alta já vai se apegar ali os zumbis. Bora, minha filha. Sobe, sobe, sobrevivente. Caraca, mano. Tem um zumbi atrás dela aqui, ó. Entra, 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 entra. Boa. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. A outra vai sair metralhando tudo. Vambora, vambora. Muxa, a moção corredor. Meu Deus do céu. Vambora, 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 vambora. Propela esses zumbis. Ah, moleque. É uma metralhadora em cima ali. Deixa eu só desmarcar aqui. Aí, rapaziada. Conseguimos, mano. Pegar os sobreviventes de volta ali. Meu Deus do céu. É muito perigoso aquela floresta. É onde que eu tentei caçar uns dias passados aí. Eu tentei naquela floresta dar uma caçada, mano. Não consegui caçar porque o tanto de zumbi que tinha lá não teve jeito. Tá passado aqui por baixo. Eu lembro que tem... Nossa senhora. Tem um mercadinho aqui, ó. Esse mercadinho costuma ter sobreviventes aqui. Aqui tá abandonado. Vambora, vambora, vambora. Pronto, chegamos aqui na base. Conseguimos, né? Salvar aí os... Os sobreviventes de novo. Agora tá todo mundo aqui na base, mano. Espero que os sobreviventes não saiam de novo, né? Pra gente não ficar toda hora indo salvar eles quando eles caem por ralado lá. Aí, ó. E a nossa garagem também tá pronta já, rapaziada. Mas eu não sei. Eita, poxa. Quebrou foi o vidro aí, mano. Para de gritar. Deixa eu colocar isso pra ficar de guarda. Acho que pra ficar de guarda vai ser melhor. Aí, ó. Todo mundo de guarda. Nossa garagem tá pronta. Esse caminhão aqui, eu vou tentar dar uma modificada nele. Colocar uma proteção na frente. Pra ficar mais fácil de atropelar os zumbis, beleza? Então, mano, a gente vai ter dois carros aí na pegada de Apocalipse. Esse carro aqui é pra recrutar sobreviventes ou transportar os sobreviventes pra outra base ou pra outro local. E tem um blindado aqui também, que também dá pra gente levar bastante sobreviventes. Acho que ele tem um, dois, três, quatro... Mano, ele tem seis lugares. Ele é praticamente... Acho que aquele ônibus ali, aquele caminhão do exército, ele tem oito lugares. Agora, esse blindado tem seis. E esse daqui também vai ser de transporte de sobreviventes, beleza? Mano, não tem ninguém, tem zumbi chegando aqui perto não, né? Tá tudo de boa. Deixa eu só comer alguma coisa aqui que já tá dando fome. Não fome, né? Mas sim sede. Clen. Ó, mais duas águas. Vou até completar aqui. Tentar ferver mais águas aqui rapidinho. Vamos aqui no inventário. É... Cadê, Clen? Tem um alto aí, ó. Vamos tentar já fazer as quinze águas. O que que eu vou fazer, rapaziada? Próximo vídeo, mano. Eu vou ver se eu finalizo essa base aqui. E é a torre. Finalizar a torre e a nossa garagem. Eu tava pensando em fazer uma proteção aqui na frente, mas eu acho que não vai ter precisão, não. Eu vou querer fazer de novo a proteção aqui na frente da base. Igual eu tinha feito antes. Eu destruí, né? Pra gente fazer a torre. Eu vou ver se eu consigo fazer essa proteção aqui na frente da base. E terminar a torre no próximo vídeo. Aí depois eu já vou partir pra Los Santos. Deixa eu só dar uma descarregada. Aqui também dá pra gente guardar carro. Mas já até sei o que eu vou fazer aqui. Aqui, mano. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o depósito da nossa base. Já tô com cinco sandblocks. Eu vou dar uma descarregada aqui. E aqui agora vai ser o nosso depósito. Vamos organizar nele aqui. Isso que tava faltando na nossa base. Fazer um depósitozinho aqui, maroto. Porque fica mais fácil pra ficar caindo drop, né? Quando a gente já usa. E a gente já tem no inventário. Ó, deu pra fazer seis sandblocks. Acho que seis sandblocks, mano. Vai dar pra subir aí mais uns... Uns dois andares, né? Eu vou gastar quatro. Quatro vai subir mais dois andares ali. Mais uns quatro sandblocks ali já vai ser o suficiente pra gente... Pra gente terminar a nossa torre. Deixa eu ver portão aqui. Gate. Cadê gate? Door, mano? Mano, porta eu tenho muito, rapaziada. Tem cinco portas aqui. Vou colocar elas aqui no canto empilhadas aqui, ó. Vai só colocando as portas. Vamos empilhando elas. Prontinho. Deixa eu ver agora a gate. Tenho três portões. Vou colocar aqui assim, ó. Ele vai fechar pra cá, mas não tem problema, rapaziada. Nossa senhora, esse aqui ficou bugado. Nossa, eu peguei foi porta, né? Não, mas já tá de boa. Vou deixar eles assim. Só pra dar uma desvaziada no meu inventário mesmo. Beleza. Tirei as portas e já tirei também os portões. Beleza, galera? O próximo vídeo a gente continua aqui, então. No próximo vídeo eu vou mexer na base, finalizar essa base de uma vez. Eu vou ver se depois eu pego até alguns drops em off pra gente conseguir mais sandblock pra me fazer fechar a frente da base. Beleza? Mas a torre, próximo vídeo, acho que a gente já vai finalizar ela. Dar uma organizada nela também pra ela ficar mais bonitinha aí. Beleza? Então é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!